olá povo lindo estou eu aqui de volta para mostrar as maravilhas que está ficando meu cantinho dei uma arrumada e fiquei encantada né pô eu vou dar uma filmada aí para te mostrar as novidades tem várias plantinhas novas todas são presentes acredite essa que eu acho sinceramente linda linda ainda está pequena né o nome científico dela é a locácia amazônia mais conhecida como cara de cavalo cara de burro que nome né então gente pois é várias novidades aí também descobri o nome dessa planta linda cheia de furos mosteira mosteira obícola lindo também mas eu chamo sempre como costelinha de adão mais prático tô encantada por isso aqui gente então ali ó não sei porque não quer me dar o ar da graça de flores cheia de 11 horas e não me dá flores tem essa pendente mas eu não conheço o nome gostaria que vocês me indicassem faça algumas pesquisas descubra alguns né tem essa outra também não sei se é dinheiro em penca se não for comentem aí pra mim por favor tem aquela outra líquida a trepadeira eu acredito que vai me dar flores eu coloquei ali ó presente que você quer chorando eu não conheço nome dessa planta acredito que ela vai me dar flores olhando mais uma trepadeira né a minha orelhinha domífero como já mostrei Eu estou amando. Vindo assim, mostrar de um outro ângulo aí. Todas, já estou fazendo novas mudas, está crescendo o meu espaço, estou cada vez encantada pelas plantas. Sempre gostei, no caso, meu vaso novo. Copiei da internet. Só que eu também enganei ontem, que a minha nora trouxe para mim, não conheço o nome dessa plantinha. Gostaria que também, se alguém soubesse, ela solta um leite. Gente, para mim, sendo verde, está lindo, eu amo. Eu molhei a minha orelha do meio, que ele não está muito bem, fiz algumas mudas para ver se melhora. Minha suculenta está ficando bonita, né, gente? Olha aí, ó. Esse é o começo de muitas que virão. Será que essa é sedum? Eu não sei. São tantos nomes, nome cada um mais difícil que o outro. Aí eu pesquiso, mas eu digo, será, será? Olha quem está dando broto. Kalachoe. Kalachoe, eu não sei. Sei que ela está brotando aqui. O que eu estou esperando. Porque a minha original, o que veio, né? A mãe, que são originais. A mãe veio. Já estava perdendo a vida, aí eu estou trocando as folhas para cá. Não sei por que aconteceu isso com ela. Ui, quase caía. Estou encantada que com a minha tumbéja. Olha que verde maravilhoso. Às vezes ela dá muitas flores, mas só o verde já sou encantada por ela. Sou encantada por ela. Lindo, né, gente? O meu colorido. Eu sou cada vez apaixonada por isso tudo. Aqui é o restante delas. Não tem muitas plantas. Olha a minha tumbéja aqui. Para você. Está vendo aí? Dá esse like. Curte aí. Comenta no meu vídeo. Diga se gostou. Parece que aqui a minha 11 horas deu... Quer dizer, se encontrou, né? Porque tem uma ali que eu cuido tanto, tanto. E não está dando flores. Então, deixei assim, né? A natureza que toma de conta. Deixei o céu pleno. Não sei muitos cuidados. Está ficando legal ela. Vou deixar assim, né? Porque a 11 horas é fácil de pegar, mas para mim não quer dar o ar da graça. Quando esta mar... Eu tanto queria. Olha onde ela veio parar. Aqui no muro. Não sei de onde veio essa plantinha. Mas eu vou querer para mim fazer um tapete, né? Ali tem uma planta que merece ser plantada essa daqui. Eu tinha muitas dessas plantas e morreram. Agora apareceu uma aqui no muro. Vou fazer uma muda dela. Aqui a minha roseira também está cheia de flores. Bonito, né, gente? Muito bacana. Você vê o resultado disso aqui. Minha pampola, eu tive que fazer esse acidente aqui. Tirar metade dela. Por causa de material de construção. Olha a situação aí. De tanto material de construção. Isso é só o começo. Aí, olha, tive que fazer isso na minha pampola para poder receber a entrada dos materiais que meu filho está construindo. Está chegando lá. Então, olha aí quantas flores. Linda demais. Ofereço para você. O meu colorido. Algumas flores. Uau! Olha aí. O que lindo, não é? Bonito. Resumindo a história, apaixonada por todos. Né? Quando eu arrumo, dá aquela vontade de fazer um vídeo. Vou compartilhar, né? O meu momento. A minha terapia ocupacional. Então, ó. Beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.